Notícias Compromisso com a verdade Boleto informado Giro de notícias Terça-feira 24 de julho Dia nacional da iluminação elétrica e dia de Santa Cristina Lua crescente e estação inverno Destaques de agora Eleição traz incerteza ao mercado e exige cautela de investidores Giro de notícias Oferecimento Triquias, materiais de construção Mina calçados Cifra imobiliária Sono nobre com todos Abastecer o carro com álcool está mais barato Foi o que mostrou pesquisa feita pela Agência Nacional do Petróleo Impostos de todo o país Na semana passada o preço do etanol caiu 3 centavos Para uma média de 2,77 litros E o principal motivo seria o avanço da safra de cana-de-açúcar De um mês e meio para cá Foram 17 centavos de redução E os valores de hoje estão abaixo da marca de 2,78 litro Registrada antes da alta provocada pela greve dos caminhoneiros No caso dos outros combustíveis Houve uma queda após a paralisação Mas agora os preços praticamente estacionaram A gasolina é vendida a 4,50 litro 22 centavos a mais Que o valor registrado alguns dias antes da greve Já o diesel a 3,38 Está 40 centavos mais barato que no dia 21 de maio Data usada como base para aplicação do desconto Anunciado pelo governo Autoridades reguladoras dos Estados Unidos Autorizam o uso de uma nova droga Para o tratamento da malária Uma única dose do tafenoquine É capaz de eliminar o parasita plasmodium vivax do fígado E desta forma evita que a doença volte a aparecer O medicamento anterior a este Tinha que ser administrado por 14 dias Mas muitas pessoas ao se sentirem melhor Interrompiam o tratamento Este tipo de malária contamina 8 milhões e meio de pessoas por ano E entra no corpo humano por meio de picada de mosquitos O problema pode permanecer no fígado por muitos anos Antes de se manifestar repetidas vezes Causando a destruição das hemácias Que são os glóbulos vermelhos E consequentemente a anemia A agência reguladora recomenda que os pacientes Sejam testados para este tipo de deficiência Antes de tomar a medicação O próximo passo é que países com altas taxas de malária Analisem o remédio para que seja usado no tratamento da doença Giro de notícias Atenção, você tem imóvel para locação? Isso mesmo, você é proprietário de casas, apartamentos, salas comerciais, barracões e outros? Então ouça A cifra imobiliária precisa com urgência de imóveis para alugar em Toledo e região Entre em contato ligando para 45 3125 8080 A cifra tem pontualidade no pagamento e as melhores taxas de administração Anote aí, 45 3125 8080 Triquês, materiais de construção Faça chuva ou faça sol, aqui sempre tem os melhores preços Tijolos de todos os tamanhos e telhas das melhores marcas e modelos Inclusive as telhas Tingle e Grave Color Tupos e conexões Tigre e Amanco A melhor taxa de entrega da cidade Antes de você fechar qualquer negócio Fale com o Cesar Triquês Ele tem sempre uma carta na manga E com ele você não fica na mão Triquês, materiais de construção Parigote Souza, 3.349 Fone, 3054 7706 Rádio Guaçu Notícias em tempo real Uma das maiores produtoras de vacina da China É suspeita de falsificar registros Sobre a produção de doses da antirrábica E também sobre inspeções de qualidade A presidente e mais quatro executivos Do alto escalão da farmacêutica Shanseng Biotechnology Co São alvos da investigação A administração chinesa de medicamentos e alimentos Ordenou a paralisação da produção de vacinas Pela empresa para uso humano Após encontrar restos do processo de desidratação Em que o produto é congelado em amostras Apesar disso, nenhum relato de pessoas prejudicadas Foi registrado no país Há duas semanas, a companhia já havia sido notificada Com uma multa de 282 mil dólares Pelas autoridades em relação à eficácia De um tipo de vacina tríplice Contra difteria, tétano e coqueluche O caso é o mais recente de uma série de escândalos Que atingiram a indústria farmacêutica chinesa Em 2016, autoridades anunciaram que desmantelaram uma rede Que comercializava vacinas ilegalmente desde 2011 As doses não eram transportadas em condições adequadas E poderiam, além de tudo, não funcionar e causar até a morte As informações são da agência Deutsche Welle Notícias da Hora Promoção na hora certa A menina calçados Todo estoque de botas e coturnos femininos Adulto e infantil Com descontos de 20% a 50% à vista Ou 10% a 40% no prazo É o menor preço É imperdível A menina calçados tem a maior variedade em botas Coturnos, sapatos, sapatilhas, tênis, bolsas, carteiras e muito mais Todo estoque em 10 vezes pelo preço da etiqueta no crediário ou cartão Ou ainda cheque direto para 120 dias Menina calçados Sua melhor opção em Toledo Três lojas O Arraial da Sono Nobre Colchões tem muitas promoções Eita, compadre Vão pra lá aproveitar Todos os conjuntos box e colchões com 40% de desconto A Sono Nobre tem novidades em cabeceiras, roupas de cama, travesseiros, kit camping e colchonetes Possuímos várias opções de pagamento e a vista tem ótimos descontos Vê uma passadinha em nossa loja no centro de Toledo e confira Estamos na Barão do Rio Branco, esquina com a Largo São Vicente, 1229, fone 3054-1838 A Sono Nobre Colchões entregue em toda a região sem custo de frete Poupança com rendimento para hoje de ponto 371%, salário mínimo brasileiro 954 reais Paranaense de 1223,20 a 1414,60 Dólar comercial em alta de ponto 26%, compra e venda 3,78 O período das convenções partidárias começou na última sexta-feira e os partidos, aos poucos, vão anunciando oficialmente seus candidatos Mas o cenário ainda é cheio de incertezas As pesquisas mostram que pelo menos 4 presidenciáveis têm chances de chegar ao segundo turno Essa imprevisibilidade afeta diretamente o mercado financeiro e exige maior cautela dos investidores Roberto Indec, analista-chefe da Rico Investimentos, diz que é melhor fazer opções mais conservadoras e de curto prazo Você tem aí o Tesouro Selic, você tem o CDB de liquidez diária e aí eu recomendo mais os bancos médios e pequenos Você ainda também tem fundos de investimento e aí eu recomendo uma categoria específica, né? Que é aqueles fundos de investimento em crédito privado São ativos conservador e que trazem uma rentabilidade, em grande parte das vezes, superior Tanto a esses CDBs de liquidez diária quanto aos títulos do Tesouro Selic Roberto recomenda cautela principalmente para os investidores pessoa física e com pouca experiência no ramo Quem tem mais conhecimento e acompanha de perto o mercado financeiro Pode até aproveitar esse período para identificar boas oportunidades de negócio Giro de notícias, oferecimento, triquês, materiais de construção, mina calçada, cifra imobiliária, sono nobre colchões Parceria com as agências Rádio 2, Rádio Web e Estadual de Notícias Próxima edição às 15 horas Você prossegue com o programa Tarde e Alegria